Olá, eu sou Maurício, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo anterior, nós criamos aqui um rosto utilizando formas geométricas. Hoje, da mesma forma, nós vamos estar criando um corpo para a gente estar unindo a esse nosso rosto. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Assim, você ajuda esse canal a crescer e trazer novos conteúdos como este. Então, vamos lá. Ctrl 0 para a gente redimensionar a nossa área de trabalho. Vamos deixar o nosso rosto aqui no cantinho e vamos iniciar a criação do nosso corpo. Letra R para selecionar a ferramenta de retângulo. Vamos criar um retângulo mais ou menos por aqui, está ótimo. Vamos alterar a cor. Vamos pegar esse tom de azul aqui e vamos deixar as nossas bordas totalmente arredondadas. Vamos selecionar a ferramenta de faca, letra K. Vamos dar um zoom aqui primeiro. Selecionar a ferramenta de faca. E vamos cortar aqui o nosso retângulo arredondado, mais ou menos nessa altura. Ferramenta de seleção, letra V. Vamos selecionar aqui a camada de baixo. E vamos alterar a sua cor. Vamos colocar aqui um tom de azul um pouquinho mais escuro. Ok, aqui está bom. Vamos dar uma ajustada no zoom. Ferramenta de retângulo. Vamos criar aqui um retângulo para representar as nossas pernas. Mais ou menos nessa altura aqui está ok. Vamos pegar esse mesmo tom de azul mais escuro. Duplica o nosso objeto. Ctrl D ou Ctrl C, Ctrl V. E vamos arrastá-lo para cima do corpo aqui. Vamos até aqui aumentar um pouquinho a largura. Deixa eu deletar esse aqui. Vamos dar uma engrossada. Mais ou menos aqui está ok. Ctrl C, Ctrl V. Shift. Arrasto para o lado. Alinho e ok. Agora vamos fazer aqui os pés. Vamos selecionar a ferramenta de elipse, letra E. Vamos criar aqui uma elipse, segurando o Shift para ele que ele tenha tamanho proporcional. Vamos alterar a cor. Vou pegar esse tom de marrom aqui. Vou dar um zoom. Ferramenta de faca, letra K. E vou cortar mais ou menos aqui pela metade. Ferramenta de seleção. Vou selecionar a camada de baixo e vou deletar. Mais uma vez vou selecionar a ferramenta de faca, letra K. E vou cortar mais ou menos aqui nessa altura. Ferramenta de seleção. Vou pegar essa camada de baixo. E vou alterar aqui para um tom de marrom mais escuro. Ok. Aqui está ótimo. Vou selecionar os dois objetos. Ctrl G para agrupar. Agora, vamos alinhar aqui os pés na base da nossa perna. Vamos pegar, clicar e arrastar. Ok. Ctrl C, Ctrl V. Pressiona o Shift e arrasta para o lado. Vamos alinhar aqui. Ctrl Z, para a gente ver como está ficando. Ok. Já temos aqui uma boa parte do nosso corpo montado. Ferramenta de retângulo. Vamos criar aqui os nossos braços. Vamos criar aqui um retângulo mais ou menos nesse tamanho. Vamos pegar essa mesma cor de pele do rosto. E vamos deixar as bordas totalmente arredondadas. Duplica essa camada. Seleciona a ferramenta de conta-gotas. E vamos pegar esse tom de azul aqui. Vamos dar um zoom. Vamos aproximar aqui. Ferramenta de retângulo. Vamos criar os dedos. Vamos criar aqui um retângulo menor. Mais ou menos por aqui. Vamos capturar esse mesmo tom de cor. E vamos deixar as bordas totalmente arredondadas. Ctrl C, Ctrl V. Coloca para o lado. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Selecionamos aqui esses quatro retângulos. E vamos aproximar aqui do nosso braço. Vamos aumentar o zoom aqui nessa região. E vamos aqui, com o Shift pressionado, ajustar aqui o tamanho. Ok. Vamos arrastar um pouco para baixo. Aqui está ótimo. Vamos pegar esse primeiro retângulo. Ctrl C, Ctrl V. E vamos girar ele mais ou menos uns 45 graus. Está ótimo. Vamos colocar aqui. Perfeito. Vamos ajustar o nosso zoom. Vamos selecionar esses retângulos aqui. E vamos girar ele mais ou menos uns 60 graus. Vamos arrastar até sobre o nosso retângulo azul. Vamos dar um zoom aqui. Seleciona o retângulo azul e passa ele para a camada de baixo. Vamos selecionar aqui os objetos que representam o nosso braço. Vamos alinhar aqui para que não fique essas bordas sobrando. Ok. Seleciona todos os objetos. Ctrl G para agrupar. Ajusta o seu zoom. Vamos girar aqui. Em torno de 60 graus também. E vamos trazer aqui para cima do nosso corpo. Mais ou menos aqui. Está ótimo. Ctrl C, Ctrl V. E vamos girar essa nossa cópia. Com o Shift pressionado. Arrasta para o outro lado. Mais um pouquinho aqui. Ok. Ferramenta de retângulo. Vamos criar aqui. Vamos dar um zoom primeiro aqui. Que ele fica mais fácil. Vamos criar aqui mais um pequeno retângulo arredondado. Vamos pegar este tom de azul. Só que vamos dar uma pequena escurecida para dar uma diferenciada. Aqui está ótimo. Vou deixar a borda totalmente arredondada. Puxar e arrastar. Para a gente poder alinhar. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Aqui está ótimo. Ferramenta de retângulo novamente. Vamos criar um retângulo menor aqui. Mais ou menos nessa altura. Vamos arrastar aqui. Sobre a nossa gola. Vamos passar para a camada de baixo. Vamos pegar aqui o tom de pele. Vamos criar aqui apenas mais um elemento aqui. Vamos dar um zoom. Mais ou menos nessa região. Ferramenta de retângulo. Vamos criar um pequeno retângulo aqui. Para simbolizar como se fosse um cinto. Vamos colocar aqui um tom de preto. Ok. Ctrl 0. Vamos selecionar todos os nossos objetos. Ctrl G. E agora vamos unir o nosso corpo com o nosso rosto. Selecionamos o nosso rosto. Vamos dar um zoom aqui para a gente acertar o alinhamento. Aqui está ótimo. Vamos pegar aqui. Vamos passar a nossa camada de rosto para cima. Pega o agrupamento das suas camadas que representam o rosto e passa para cima. Agora nós temos aqui o nosso mascote pronto. Criado exclusivamente com formas geométricas. Hoje eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se, compartilhe e deixe seu like. E aí E aí E aí E aí E aí